Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games. Bom, estamos de volta com o nosso mercado bem bacana, vamos dar continuidade? Na gameplay anterior a gente pegamos mais produtos e agora o nosso objetivo é comprar mais uma plateleira pelo menos mais uma plateleira, ter todos os produtos. Daí a gente junta dinheiro para poder expandir o nosso comércio aqui, tá? Vamos vir aqui em Market, Make, aqui ó, esse aqui ó, a gente vai precisar do level 8, a gente já tem, a gente precisa de 475, tá? Então é uma plateleira e depois expansão. Ó, o tio chegou aí, gente, rapaz. Ó, tem que liberar uma plateleira lá para a gente colocar produto novo que eu peguei, tá? 23 e 51. Obrigado tio, é nóis, estamos juntos. O tio está reclamando o que? Eggs, ovo. Rapaz, acabou o ovo. Se acabou o ovo ali, eu vou colocar isso aqui lá, ó, shampoo. E a galera está pedindo shampoo, né? Vamos colocar shampoo aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui fora, deixa eu ver o valor de shampoo. Peraí tio, não pega shampoo não, tio. Ó, 5 e 87. Beleza. Vamos cobrar da tia aqui. Agora tem shampoo, agora ninguém quer shampoo, né? 15 e 84. 80, 15 e 84. Aí. O que ela está querendo? Chips. Eita, eu não comprei chips, né? Zero. Tem que esperar, o que ela está querendo ali? Papel toalha. Ah, tem mais uma prateleira ali, ó. Vamos colocar os produtos. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é aqui dentro, galera, ó. Coloca aí, coloca aí, não tem mais espaço. Ai, Jesus. Não tem mais espaço ali. Isso aqui é para freezer. Ó, o tio comprou shampoo. É shampoo? Não, é... Até esqueci o nome do negócio ali. 26, 115. Vamos pegar aqui, ó. Ó, 28, rapaz. Ninguém está querendo louco. Aí sim, hein, tio. Ninguém pegou água lá. Nada, né? Vamos vender todos esses produtos aqui esse dia, tá? Eu não vou comprar nada. Porque eu tenho que pagar o aluguel. Pagar as coisas ali, né? E, ó, rapaz. Todo mundo pagando com o dinheiro certinho, hein? Então, eu vou vender tudo, ó. Não vou pegar nada, tá? Que a gente precisa expandir também esse aqui agora. Então, ó. Aqui a gente vai gerar uma grana legal. Deixa eu ver quanto que eu estou devendo lá para o cara, lá. Bill. Aqui, ó. Vamos pagar já, ó. A gente não deve nada. Então, tudo que eu fizer aqui... É... O pessoal pediu para mim deixar a luz acesa também, né? Vamos vender tudo esse dia. Agora já são 5 horas da tarde. E vamos ver se já dá para comprar outra prateleira ali. Vamos ver como que vai ficar aqui, né? Fica meio difícil eu tentar adivinhar. Ô, louco, tio. Quantidade de shampoo, fi. E o tio é careca por cima. Ai, Jesus. 64, 50, 60, 1, 2, 3, 4. Tem que dar risada, tio. Eu compro shampoo. Acho que não é para ele, né? Com certeza não é para ele. 7 e 71. Isso. 7 e 71. A água. O tio pegou a água. 6 e 38. 6 e 30 e 8. Obrigado, tio. Ó, são 7 horas da noite. O preço está tudo certinho, né? Aí eu só não coloquei preço aqui, cara. 9. Nossa, sorte que ninguém comprou, cara. 9 e 29. Ok. Rapaz, que negócio é caro, mano. Eita. Ah, uma coisa que eu ia falar para vocês. Eu acho que eu comentei na gameplay anterior, tá? 6 e 52. É, sempre tenta comprar produtos que estão em alta aqui, ó. Tá? Aqui, por exemplo, pãozinho, ó. Está em alta. Sempre tenta comprar e tenta vender no mesmo dia, né? Porque se você comprar agora em alta e passar o dia, no outro dia vai estar barato. Daí você vai sair no prejú, né? Então tenta comprar sempre no mesmo dia, beleza? Ó, estamos com 271. Vamos, tio. Eu acho que eu vou fazer mais um reestoque aí para depois comprar tudo, tá? Eu acho que vai ficar bacana desse jeito. Ó. Não vou comprar prateleira ainda. Eu vou comprar mais produtos. Daí no próximo dia eu compro prateleira. Que daí a gente vai ter bastante dinheiro sobrando. 70 centavos. Aí, tio. Tá na mão. 9 horas. Deixa eu atender esse tio aqui. Deixa eu fechar ali, ó. Senão vai vir gente. Deixa eu atender esse último aqui. Vai, tio. Anda logo. Tô querendo fechar. Tô querendo ir embora. É, zero. Beleza. Vamos ver quantas pessoas saíram reclamando as coisas aqui, ó. Ó. 7 pessoas não encontraram o produto. Isso é ruim. Profit, ó. Menos 14, né? Beleza. Ó, novo dia. Certo? Então vamos lá. É, tem produto ali embaixo? Não. Beleza. Ó, pãozinho tem. Preciso comprar ovo. Ovo. Beleza. Vamos ver aqui. Isso aqui tem. Pão tem. Trigo. Vamos comprar trigo. Vamos ver se a gente consegue todos os produtos aqui, tá? É, óleo. Tem. Massa. Vamos comprar uma caixa de massa. A gente tá com 307, tá? Leite. Ó, leite tem, água tem. Leite tem, água tem. É, amêndoa. Eu falei isso aqui no tela, galera. Mas falei na brincadeira, tá? Isso aqui eu sei que é pasta de amêndoa, tá? Chocolate. Tem. Vamos ver aqui. Isso aqui que o cara saiu pedindo, ó. Não tem. Café. Vamos pegar mais um pote de café aqui. 144 já, velho. Beleza. Chips. Aí, beleza. 255. Não vai ter lugar pra colocar ali, né? Esse aqui tem. Esse produto aqui, ó. Os caras levaram bastante esse produto aqui, ó. 19. Ó, eu tô comprando o valor baixo, tá? Não tem importância. Mas sempre é bom comprar as coisas que tá no valor alto, tá? Desinfetante. Tem shampoo. Os caras levaram bastante shampoo, cara. Ó, acabou o shampoo. E eu não tenho dinheiro pra comprar shampoo, ó. 44. Deixa eu ver se vai dar lá. 319, ó. Não dá o shampoo, ó. Então, ó. Só faltou shampoo e papel toalha, né? Ó, 76 papel toalha. Rapaz. Vamos colocar aqui antes que passe o dia. E a gente não fez nada, né? Vamos colocar bala aqui. Vamos ver se vai ter prateleiro pra tudo, né? Aí, beleza. Amêndoa aqui em cima. Aí, ó. Sobrou um. Deixa aqui. Não vou colocar ali, senão não vai ter espaço pra prateleira, tá? É massa. Vamos colocar aqui. Ó, sobrou. Também vamos deixar aqui. Deixa eu ver o que mais. É farinha. Vamos colocar aqui farinha. E o pessoal deu uma dica aí, né? Tenta colocar as coisas iguais, né? Assim, tipo assim, farinha perto da massa. Essas coisas, né? Eu tô ligado, galera. É que a gente tem pouca prateleira. A hora que a gente tiver mais prateleira pra colocar as coisas. Lógico que eu vou organizar o supermercado certinho, né? Não vou ficar misturando as coisas. Óleo, pé de shampoo. Ovo, pé de shampoo, essas coisas. Não. Vai ser produto de limpeza, essas coisas. Tudo padrãozinho. Tudo certinho, né? Ó. Café sobrou. Deixa eu ver o último produto aqui. É isso aqui, ó. A gente coloca aqui embaixo, ó. Aí, ó. Beleza. Vamos abrir a loja agora. E vamos ver o que que tá caro aqui pra gente poder comprar, né? Deixa eu ver aqui. É... Cara, não tem nada em alto. Só tem esse produto aqui embaixo, só. Eu não vi nada em alto aqui, ó. Rapaz. Que miséria, tio. Ó, tá sobrando prateleira lá, galera. Eu vou... Eu vou fazer uma loucura aqui, mano. Não, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui e a gente vai completando. Beleza. Vai, tio. Vambora. Vamos nessa. Aí, isso. Não tem pouco. Ó lá. Papel toalha, ó. Pra juntar dinheiro aqui, eu compro papel toalha que tá faltando, né? Só faltou papel toalha pra gente comprar, né? Vamos lá. Depois dessa rodada aqui, eu compro a prateleira. 3. 1. 1, 2, 3. 0, 8. 5. 1, 2, 8. Aí, beleza. Papel toalha já dá pra comprar, galera, ó. Ó, papel toalha. Tá aqui embaixo, ó. Não, 76 papel toalha. Água. Vamos lá, tia. 60. 62. 70 e quanto? 76 e 20. Rapaz. Vamos ver o que tá saindo lá pra gente colocar lá no estoque, ó. Ele pegou bala lá. Amêndoa, não. Beleza. Cobrar do tio aqui, né, tio? Tiozão. 1,40. 1,40. Toma, tio. Galera, recebi um monte de chave aí de jogos. Demonstração que vai sair agora em 2024. Eu vou ver se eu apresento aí pra vocês, beleza? Ela tá querendo shampoo de mão. Rapaz, acho que é de mão mesmo, né? Vamos pegar aqui. Já dá pra comprar papel toalha, hein? 1, 2, 3, 4, 50, 60, 70, 80 e 2. Ó, já dá pra comprar o papel toalha que tá faltando ali, ó. Comprar um. Aí, beleza. E eu comprei produto, coloquei ali, não coloquei o preço, né? Eu tô perdendo dinheiro, galera. Eu tô perdendo dinheiro. Rapaz, por que que eu fiz isso, mano? 30. 30 e 72. Aqui, ó. 3,98. Deixa assim. Óleo. 3,98. Deixa assim também. Ah, óleo. Aqui, ó. Não, é 3,98. 6,60. Ovo. 2,61. 3. Tá certo. 9. Tá certo. Chips, ó. Não coloquei o valor, ó. 6,56. Por isso que não tava saindo. 6,56. Ok. Aqui. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Bala. Tá certo. Detergente. Tá certo. Limpeza de mão, né? 10 e 48. 5,48. 2. Tá certo. 9. Água. 2. Água. 3,19. Tá certinho. Ó, e a fila que fez aqui, Vi? Eu não tinha colocado valor, por isso que ninguém tava comprando, né? 70 e 4. Vamos ver se eu libero essa galera rápido aqui, ó. Por isso que o pessoal não tava comprando as coisas novas, né? 15. 15,29. Aí, não vai, né, Jão? 1,80. 1,81. Olha, rapaz. Comprou tudo papel. Toalha. Esse gastou bem, hein? 24. Rapaz. Vambora. 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 7. 5, 6, 7. Ó, redondinho, hein? Aí sim, tio. Ó. Não precisou nem de troco. Deixa eu ver. 2 e 32. 1, 2 e 32. Ó, 319 já, galera. Vai vendo. Eita, vamos comprar uma prateleira aqui já, então. Fortunes. Prateleira. Aqui, ó. Mais uma. Adicionar. Compre aqui, ó. Comprar. Beleza. Agora a gente tem que juntar dinheiro pra expandir, hein? Expandir, não. Liberar mais preço. Ou expande também já de uma vez, né? 57. Vambora, tio? 7. E 12. Ó, tá criando outra coisa ali que eu não vi o que que era, hein? Tem que prestar atenção nisso. 7. 5, 6, 7, 80. 80 e 5. Tá querendo outra coisa ali também. Tô deixando muita gente saindo pedindo coisas, né? Eu não tenho espaço, né? 50, 65 e 26. Eu não tenho espaço, né, galera? Vou colocar o armário ali, ó. Que agora sobrou espaço pra mais um armário aqui, ó. O ruim é encaixar esse armário certinho, né? Calma, tia. Já vai. É chatinho de colocar certinho ali, né? Deixa eu ligar a luz aqui, tio. Pera aí. Ovo. 40 e 2 e 17. Beleza, tio? A hora que eu fechar aqui, a gente vai fazer uma compra gigantesca aí de novo, né? Não vou pagar aluguel. Que daí a gente vai ter todos os produtos. 4, 80, 90. Ah, passou, né? Volta um aqui. 85 e 9. Aí, beleza. 6. Obrigado, tia. Ó, vai dar pra vender tudo, cara. Vai dar pra vender tudo, hein, galera? Deixa eu colocar os chips ali, ó. Vai ter mais chips ainda aqui, hein? Eu ia jogar a caixa fora. Ah, vou sim, bobo. Deixa eu ver o que é mais. Esse aqui, ó. Café. Vou colocar aqui. A caixa a gente joga fora. Tem mais coisa. Esse aqui. Ó, aqui. Vai, anda aí, fi. Deixa os caras ali mesmo. Tem importância. Esse aqui já foi? Pegaram esse aqui? Não, esse aqui vendeu pouco, cara. Nossa senhora. Quantidade de coisa, tia. Ó, zero. Parece que quando dá 9 horas não cobra pouco, mano. Ah, cobra sim. 33 e 80. Já deu 9 horas? Já deu 9 horas, ó. 4. 1, 2, 3, 4. 50 e 6. Eu tenho que fechar a loja, cara. Vou fechar a loja ali. Pera aí. Aí, ó. 509, hein, galera. Ó, esse aqui eu acho que eu preciso colocar lá. Beleza. Deixa eu já deixar preparado pra comprar, né? Não ficar escolhendo lá depois. Chips. Chips a gente tem. Esse aqui tem. Então, vamos ver o que tá faltando ali, ó. Pão. Vamos comprar um pão. Vamos comprar tudo agora, ó. Ovo. Isso aqui. Pão. Parinha. Óleo. Vou comprar um de cada. Comprar um de cada, galera. Vamos ver se vai dar ali o valor. Parei ali, né? Chocolate aqui. Ó, já tá no máximo. Então, deixa ali, ó. Agora a gente passa o dia. Eu não abro a loja, ó. Tem gente reclamando ali, né? Mas não pega nada. Ô, louco. Tem uma caixa ali. Ah, não é. Então, ó. Eu venho aqui, ó. Eu parei na onde? Deixa eu ver. Eu parei no parqueque. 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 Esse aqui, ó. Certo? Então, deixa eu fazer o pedido desse aqui. Beleza. Deixa eu pegar as coisas lá. Colocar tudo aqui. Ó. Beleza. Solta a caixa aqui. Pega o óleo. Não vai ter espaço pra todo o óleo, né? Deixa a caixa ali. Farinha. É tligo, né? Eu acho que é tligo. Não sei. Deixa a caixa aqui. Legal. Quando o jogo for lançado, a gente vai ter estoque pra guardar as coisas, né? Aí vai ficar bacana, hein? Ó. Deixa a caixa aqui. Isso aqui também, ó. Que é... Tá aqui em cima. Tem que verificar o preço antes de abrir a loja. Vamos vir aqui. Água. Ó. Tava faltando água, né? Ó. Deixa aqui também. Deixa eu ver o que mais. Ovo. Agora a gente vai ter todos os produtos. Isso é legal. Aí ninguém sai reclamando de nada, né? Sai se acabar o produto antes de fechar o supermercado, né? Ó. Leite. Vamos colocar um outro leite ali? Porque aquele outro produto não tá saindo, né, cara? Tava muito caro. Aqui amêndoa. Também vamos colocar aqui. E o último aqui, que é o chocolate, que tá aqui, ó. E vamos pedir mais coisa. Pera aí. A gente parou aqui no chocolate. A gente tá com 218. Parou no chocolate, né? Bala. Não tem bala lá, ó. Vamos comprar uma bala. Café. Tem pouco café. Vamos pegar café. Chips. Tem bastante chips. Esse aqui também tem. Esse aqui tá vendendo bastante, cara. Esse aqui, ó. Um desse aqui. É... Lá tem. Esse aqui não vou comprar. Vou comprar coisa que não tem, né? Shampoo e papel toalha. E papel toalha, ó. 224. Papel toalha não tem, cara. Caramba, velho. Deixa eu... Eu vou tirar o papel toalha e depois eu compro, tá? Aí, beleza. Rapaz, mal dá pra pegar as coisas. Ó, shampoo. Agora já dá pra começar a organizar as coisas no lugar certinho, tá? Que nem essas coisas aqui eu posso passar pra cá, ó. Então vou esperar terminar ali. Então eu vou colocar aqui, ó. E daí fica shampoo, produto de limpeza de mão. Tudo em uma prateleira só, entendeu? Isso aqui é café, ó. Já vou colocar tudo aqui, porque não vai dar pra gente... É... Selecionar as coisas certinho, né? Essa caixa que vai tudo? Vai. Beleza. Não sobrou nada, ó. Beleza. Vamos ver o valor aqui agora, ó. 1,43, ó. 3,23. O pão aumentou. Café, 10,48. O ovo, 2,27. 2,27. A pessoa não pode reclamar do valor também, tá? O óleo, 6,60. Isso aqui, 3,98. 3,98. Aqui a gente já fez. Aqui, 5,48. 6,42. 4,54. Tá certo. Tá certo. 8,27. 8,27. Esse aqui. 6,56. 3,05. Ó, 6,49. Shampoo. 5,87. 3,98. Aqui, água. 3,19. O leite. 2,72. E 9,29. Então pode abrir o supermercado. Como a gente não tem bastante prateleiro sobrando, galera. Agora sim eu posso colocar aqui. A hora que zerar tudo, a gente arruma certinho, né? Que a gente precisa agora vender bastante. Vou vender tudo. Vou vender todas as coisas. Aí é a hora que a gente vender todas as coisas. Eu vou colocar pão aqui. Tudo separado, ó. Aí a gente já faz expansão já também, né? Acho que é a expansão da loja. Calma aí, tio. Só tem a senhora aí. A senhora, por favor, segura as pontas aí. Tá com pressa? Não tá, né? Acho que não tá com pressa, não. Não tá? Ou tá com pressa? Tá com pressa, vai pescar. Calma. Deixa a tia reclamar ali. Não, mentira. Deixa eu cobrar dela aqui. Vai. 80. Mas não tem trocado, né, tio? 87 e 16. 87 e 16. Vamos. 2 e 47. Parinha. 80. É, tio. Trocado, tio. 85, 6, 7, 8, 9, 50, 70 e 1. Vou colocar o resto das coisas ali. Tô nem aí. Esse aqui, por exemplo, ó. Já pegaram um pouquinho aqui, né? Ó. Beleza. Eu vou esperar zerar a prateleira, senão eu não consigo fazer organização, né? Chips. Pegaram chips? Não. Chips a galera não tá querendo. Por quê? Pedia chips antes, ó. Deixa eu ver como é que tá o valor do chips aqui. É, que tá carinho, né? Vamos lá. Água. 10 e 50. 10 e 57. Isso. Isso. Beleza. Dá pra nós aí. 50 e 49. 40 e 5. 9. Vamos, tio. Por enquanto, ninguém saiu reclamando de nada. Vocês viram, né? Todo mundo achou produto. Porque tá certinho, né? Tem produto pra tudo aí, né? Ó, tia, ó. Aí, tia. Ah, aqui tá certo. Chips. Ninguém comprou chips, cara. Chips eu não vou comprar mais, não. E esse negócio que ninguém compra, cara. Esse negócio que ninguém compra. Esse tuna aqui, eu acho que não vai... Não vai no freezer, cara. Deixa eu ver aqui. Não, pior que vai, ó. Vai no freezer, sim, ó. Por que que ninguém quer comprar esse negócio lá, mano? Oito. Cinco, seis, sete, oito, cinquenta, setenta, e cinco, e sete... Eita, eita. Oito, setenta e cinco, seis, sete. Oito, setenta e sete. Tava dando de louca mais pra ti, Liz. Tá louco? Por que que ninguém compra isso aqui? Isso aqui é freezer, mano. Rapaz, ninguém quer comprar esse negócio aqui, não. Água. Já pegar mais água? Não. Chips. Ninguém compra chips. Ó. Seis e cinquenta e seis. E ninguém compra aquele negócio lá, cara. Vou dar um desconto pra ver se sai aquele negócio lá. Tô prendendo dinheiro aqui. Vinte. Dez, vinte. Eu vou baixar só pra mim ver se sai, galera. Porque eu tô prendendo dinheiro. Ó, vamos colocar aqui, ó. Nove. Oito e cinquenta. Vai. Oito e cinquenta. Vai ter um... E vamos baixar o chips aqui também, ó. É seis. Vamos colocar aqui. Cinco e oitenta. Vamos ver se não sai agora. Vamos. Três. Um, dois, três. E quarenta. E seis. Pô, ninguém quer comprar chips. Ninguém quer comprar tuna. Aí não vai, né? Ó, a mulher foi lá, ó. Não pega a parte de baixo, né? Cinco e dezoito. Ó, trezentos e sessenta e pouco, hein? Aí, mano. Ninguém compra os dois produtos, véi. O que que nós faz? Quarenta e noventa. Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa e dois. Deixa eu ver. Aqui, ó. Chips não... Ah, chips saiu um. Saiu um chips aqui, ó. Beleza. Água. Água saiu também. Já pode jogar a caixa fora. Deixa eu ver o que mais falta. Falta aquela tuna, né? Vamos lá. Não sai. Não sai de jeito nenhum. Vamos pegar o óleo. Noventa. É, ti. Colocado, ti. Noventa, um, dois, três e quarenta. Aí, beleza. Deixa eu acender a luz ali. A galera falou pra me deixar a luz acesa direta, né? Eu acabo esquecendo, galera. O que que falta pra gente fazer aqui? Deixa eu ver aqui. É... Vamos pagar aqui. Pagar, pagar, pagar. Ó, level oito. A gente precisa completar isso aqui. Aí, ele terminou, tá? Aí, é só expandir o supermercado. Vamos pegar aqui. Três. Um, dois, três e cinquenta e um. Obrigado, tia. Ó, sete horas. Então, a gente precisa expandir o supermercado. Quatrocentos e setenta e cinco. Depois que expandir o supermercado, a gente vai ter que comprar aqui, ó. Prateleira. Porque daí já acabou, né? É só expandir o supermercado, produto chegou. Deixa eu ver. Cinquenta e oito. Cinquenta e oito e doze. Peraí, galera. Eu tô fazendo confusão aqui, ó. Falta expandir o supermercado aqui, certo? É pra chegar produto. Ok? E isso é pra chegar produto. Ah, depois tem o outro aqui que é expandir o supermercado, tá? Ele é duzentos. Só que eu não vou expandir o supermercado agora, que tem lugar pra gente colocar a prateleira, né? O importante é produto. Seis, cinco, seis. Eu acho que vai dar mais uma gameplay pra gente encerrar esse prologue, tá? É cinquenta... Sessenta e setenta e cinco. Ó, já tá reclamando de produto aí que não tá chegando, ó. Nove horas. Deixa eu fechar o supermercado lá. Deixa ele fazer a compra aí. Vai pro caixa lá que eu fecho aqui, tio. Aí, beleza. Vou fechar ali. Ô, louco! E pra fechar com chave de ouro, levaram tudo, ó. Quarenta e cinco. Dez, vinte, trinta, quarenta e cinco. Deixa eu pegar aqui. Zero. Beleza. Ó. Produto até que a gente tem bastante, tá? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer, ó. A gente pode expandir, mas eu não quero expandir. Aqui, ó. A gente, quatrocentos e setenta e cinco pra chegar novos produtos, tá? Então, a próxima gameplay, a gente vai fazer isso aqui, galera, ó. Expandir isso aqui. Chegar novos produtos, tá? Chegar novos produtos. E licença, né? Aqui, ó. A gente vai fazer chegar novos produtos. E o que mais mesmo? É expandir o supermercado, né? Onde tá a expansão? Aqui, ó. Expansão do supermercado. Então, a gente vai precisar de duzentos e seiscentos e setenta e cinco. A gente vai precisar na próxima gameplay. E agora, a gente tá com bastante negócio pra estoque ali, né? Então, deixa eu passar o dia aqui, ó. A galera saiu faltando um produto só. E vamos ver o que que tá de bom pra gente comprar aqui, ó. Ó, pão tem. Chocolate tem lá. Precisa de café. Vamos vir aqui, ó. Precisa de café. É, ovo tem. Óleo tem. Deixa eu ver aqui. Vamos erguer aqui, ó. Pão tem. Esse choco aqui tem. Ovo tem. Trigo tem. Óleo tem. Massa tem. Leite. Leite não tem, ó. Vamos comprar um leite. Tá embaixo, ó. Não tem importância. É só pra gente se divertir mesmo, tá? Água tem. Amêndoa tem. Deixa eu subir o cake aqui, ó. Cake tem. O docinho. Falta uma caixa ali, mas eu vou deixar. Café. Café não tem. Vamos comprar café. Chips tem. Chips demorou pra sair, né? Esse tuna tem. Esse aqui saiu bastante, cara, ó. Ainda tem um pouquinho lá, mas dá pra comprar, ó. Isso aqui, ó. Produto de limpeza ali, ó. Também não tem, ó. Esse produto de limpeza saiu bastante. Shampoo tem. E papel toalha. Tá? Aqui, ó. Papel toalha. O papel toalha é interessante. Ele é caro, né? Ó. 256. Eu vou pegar dois papel toalha, ó. 300 e pouco lá, ó. Já vou pedir. Vamos colocar tudo aqui. Rapaz! Ó. Papel toalha, ó. Vou colocar aqui na parte de baixo. Porque o papel toalha ocupa bastante espaço. Entendeu? Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Esse produto de limpeza aqui, ó. Ah, eu deveria ter colocado lá, né? Sorte que a galera falou pra mim que tem como recolher, ó. Tá misturado ainda, tá, galera? Depois eu vou colocar tudo igualzinho do jeito que vocês falaram, tá? Aí, ó. Beleza. Deixa aqui. Esse aqui é café. Beleza. Deixa ali. Esse aqui também é café, ó. Deixa aqui. Eu comprei dois, né? Café e leite, ó. Tem produto que caiu de valor aqui, tá? A gente vai ter que abaixar. Só que é ruim a gente não guardar, né? Tem que ter um papel e caneta pra gente ir vendo o valor que caiu, tá? Ó. 8,50 o valor e ninguém quer comprar, cara. Papel. 30,72, ó. 6,42. O óleo. 6,60. 3,98. 5,6. Massa. 2. Aqui caiu a massa, ó. 2,75 a massa. A massa vai sair rapidinho, cara. Ligo. 8,27. Chips. Ó. Eu tô com o valor baixo do chips ali. Ninguém compra, cara. Beleza. Café. 10,48. 5,48. 3,23. E o ovo. Beleza. É isso aí. Vou fazer essa última venda. Vamos ver com quanta gente vai fechar de... De produto aqui. De dinheiro, né? Porque eu acredito que a gente não tá devendo nada pra ninguém. Tá, vamos pagar já. A gente sai fora desse aluguel aí, ó. E fica 100% certinho lá, ó. Como tem todos os produtos lá, galera, ó. Eu não quero comprar mais nada. Eu vou colocar tudo aqui, ó. Pra gente vender tudo, tá? Vender tudo. Ó, vou colocar tudo aqui, ó. Esse aqui também, ó. Tá faltando espaço, ó. Tá aqui, ó. Coloca ali também. E o papel, que tinha o espaço pra um papel ali, eu acabei usando, né? Vou colocar o papel aqui, ó. Calma aí, tio. Já vai. Tá com pressa? Ó, chips não tem. Beleza. Vamos lá. Ó. Agora o cara comprou aquela marvada tuna lá, né? Agora que tá com o valor baixo, o cara compra, né? Só de raio vou deixar no valor certo. 9,29. Quer comprar? Compra, não quer, não compra. E o chips também eu vou deixar no valor certo. Ah, tomar na peida, mano. É 1, 2, 3, 4. 5, 50, 60, 70, 80, 95 e 6, né? Ali, ó. 4,96. Ó, o cara comprou um chips. Só por causa que eu falei do chips, né? Ó, uma massa. 25. Beleza. Também vou deixar o chips no valor correto aqui, ó. 6,56. Quer comprar? Compra. Não quer? Não compra. O cara, ninguém levou papel toalha, né? Rapaz. E agora? Chips. O cara levou um chips lá, ó. Vamos colocar um aqui. Aí, beleza. Papel toalha não. Tuna. O cara levou a tuna lá, não. Vamos pegar esse aqui, ó. Aí, ó. Duas tuna. Vamos ver. Ó, a mulher levou bastante chips agora, mano. Rapaz, obrigado, tio. Vamos lá, 15. 15, 30. 1, 2, 3 e 38. Obrigado, tia. A moça tá levando água. 43. Obrigado, tia. É nóis. Tamo junto. Olha aí como é que tá o supermercadinho. Hã? Bacaninha, né? Ah, marvada, hein? Ó, chegou mais um. Aê. Vamos bater foto aqui. Até as horas. Show. Ó, levou bastante produto, hein? 8, 5, 6, 7, 8, 50, 80 e 4. 1 e 50 e 2. Ó o dinheiro, ó o dinheiro. E tem bastante produto, hein? E não tão devendo aluguel. Ó o cara levou bastante tuna, mano. Aí sim, tio. 50 e 2, 50, 60 e 6. Nossa, mãe. Vai. Zero. Deixa eu pegar tuna e colocar lá. Aqui, ó. Faltou mais um ali, vi. Chips. Ó. Calma aí, tio. Deixa eu só aliviar o negócio aqui. Calma aí. Deixa eu colocar essa caixa vazia aqui. Vou tentar fazer um esquema ali. 60 e 17. Deixa eu ver se eu pegar o negócio aqui, galera. Pegar essa caixa vazia e vir aqui, ó. Ah, não deixa pegar, ó. Tá vendo? Eu pensei que deixava pegar pra... Você viu que tem um monte de coisa. Tem três coisas aqui, né? Um aqui, um aqui, um aqui. Do mesmo... Do mesmo negócio, né? Dá pra colocar papel toalha aqui, mano. Acabou o papel toalha? Acabou. Vou jogar papel toalha fora? Aí não pode, né? Só faltou a tuna ali, ó. Cobrar do tio aqui. Ó. 436. Vai dar pra fazer tudo de uma vez já, hein? Vai dar pra fazer tudo, hein, galera? 36. 10, 20, 35 e 6. Ó. 480 e pouco, né? E a gente falou que precisava de quanto? Vem aqui, ó. Licença. 475. 775. 800. Não dá. Tem que fazer bastante trabalho mesmo. Ó. Primeira vez que tá saindo o ovo de novo, mano. 10, 50, 60, 70, 80, 90 e 2. Ó, papel toalha. Aí, tio, hein? 1, 35. Café. 3,56. Ó, 600 e pouco. Tem bastante produto, hein? Tem bastante produto, ó. Dá pra trabalhar uns 2 dias com esse produto ainda, pra vender tudo, hein? Rapaz. A gente vai precisar de mais uma prateleira, né? Que tá pra chegar outro produto, né? Tá certo que a gente tem produto repetido ali, ó. Não. Eu acho que não precisa. De outra prateleira. 70. 50, 60, 70 e 4. Não vai precisar de outra prateleira, galera. Aqui, ó. Tem papel ali, tem 3 repetido. Não vai precisar de outra prateleira. 3 e 30 e 6. Ó lá, ó. 657, ó. A gente tá com a... A conta em dia, né? Aluguel. Vamos lá, ó. 70 e 4. Já vai quase fechar a loja, já. A gente vai fechar a loja com 750, quer ver? Saca só. Se vier 2 candangos aqui, a gente fecha 750. Ó, 2. Vamos lá. Se chegar mais um, daí fecha com 800. Se eles pegarem bastante produto. Ih, pega a tuna. Isso. 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 Isso, garoto. Encheu o negócio de tuna ali, mano. 50 e 9. Vai, tio. Vai. O senhor é o último. Isso. Obrigado, cara. 90 e 2. Beleza, ó. Já não veio mais ninguém. Pode fechar aqui. Ó, o cara limpou ali embaixo, ó. Aí, ó. Já era. Bom, é isso aí, galera, ó. Já fechamos aqui. 825. Na próxima gameplay, infelizmente, não vai dar pra mim comprar todos os produtos. Porque tem coisa repetida aqui, você tá vendo, ó. Só que eu vou trabalhar, é... Mais uma vez, pra eliminar totalmente isso aqui, ó. Tá? Pra gente zerar o estoque. Depois que tiver zerado o estoque, daí sim, a gente... Deixa eu passar o dia aqui e ver aqui a eliminação do estoque com vocês, tá? Já vou até abrir aqui, ó. Não vou comprar nada. Não vou comprar nada. Deixa os caras saindo reclamando aí, resmungando. Eu vou zerar esse estoque aqui com vocês, beleza? Ó, chegou o primeiro cliente aí, já. Já pegou duas tuna de cara. 1,42. A tia aqui é um olhinho. Nossa, vem no supermercado comprar um óleo que traz 100 dólares. Vai vendo. Aí, tá na mão, tia. Miserável. O pessoal tem que tirar o papel de lá pra mim. O papel tá repetido, né? 40 e 3 e 19. Beleza, tia. 60. 50 e 60. Valeu, tia. Obrigado. Aí, o tio tá tirando o papel. O tio eliminou um armário. Precisa alguém tirar o café de lá, ó. Pra tirar o café repetido. E a amêndoa. Tá? E a massa. Aí, aí eu paro. 12. Ó, tem que tirar ou esse aqui ou esse aqui. Tem que tirar esse aqui e tirar esse aqui, ó. E tirar esse aqui. Aí, não tem mais nada repetido no armário. Aí, a próxima compra dá pra... Dá pra fazer um de cada. São... Cada armário tem um, dois, três, quatro. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte e vinte e quatro. Vinte e quatro produtos. Se a gente expandir o supermercado, ó. Aqui vai ter, ó. Três, seis, nove, doze. Quinze. Dezoito, dezoito. Tá? E se a gente expandir o supermercado. Que é aqui, ó. Licença. Dezoito. Dezeno... Dezoito. Dezenove. Vinte e vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro produtos. Vai dar certinho. Os armários vai dar certinho. Vai ter produto de todos. Um e quarenta e dois. Beleza. Olha lá. A tia tá tirando o café. Falta tirar a massa e a amêndoa. Obrigado, tia. É nóis. Tamo junto. Ó. Mil dólares, véi. Ó. Falta tirar a massa. Vem um, tira a massa daqui. E tira esses dois aqui, cara. Tirou esse aqui. Tirou esse aqui e já era. Vai. Pega a amêndoa. Pega a amêndoa. Esse tio gosta de chocolate, fi. Vai. Chocolate. Quer chocolate? Toma. Dois e oitenta. Ó. Tá querendo chips, né? Agora você quer chip, né? Miserável. Puta. Ninguém vai tirar o negócio lá pra mim, não, fi? Quarenta e três. Obrigado. Zero. Obrigado. Pega a amêndoa, tia. Por favor. Amêndoa. Não, miserável. Amêndoa. Ah, isso. Mas por que você não pega do outro lado? Jesus, vem de pegar o outro, mano. Paga eu. Cinquenta. Cinquenta e um, dezenove. Toma. Ô, tia. Pega amêndoa pra nós, tia. Isso. Dá pra telha de baixo. Ai, Jesus. Todo mundo tá sendo reclamando de algum produto, tá? Isso é ruim pro supermercado. Supermercado fica mal falado, né? Acho que a tuna acabou, hein? Um e quarenta e dois. Acho que ela... Ah lá. Viu só? Ela ia pegar mais tuna. Acabou. Ó, o supermercado tá pra fechar. Seis horas da tarde, né? Tira esse aqui, cara. E tira esse aqui pra mim. Isso. De cima, tia. O de cima, seu miserável. Isso. Pega dois. Isso. Obrigado. Agora debaixo. Amassa debaixo. Amassa debaixo, tia. Pão. Só faltou a massa, galera. Aí já era. Ó, só uma massa aqui e esses três potinhos. Ah, tem esse aqui repetido também, ó. Isso. Pega, pega debaixo. Isso. Agora falta limpar ali o shampoo. Shampoo não. Produto de mão, né? Onze. E setenta e cinco. Cara, ficou faltando esse aqui, ó. Limpou esse aqui. Ou esse aqui tá certo. Limpou esse aqui. Esse aqui tá certo. Não vai dar. São sete e pouco da noite já, ó. Não vai dar pra fazer limpeza ali, mano. Noventa. E seis. E setenta. E sete. Aí, tia. Mas qual armário a senhora pegou lá? Oitenta. E sete. E dois. Ah, ela pegou debaixo. Nossa. Faltou pouco, galera. Pra gente eliminar o armário aqui, tá? São oito e quarenta e um, ó. A não ser que o tio pegue as duas amêndoas ali, ó. Não. Foi pegar a água, miserável. Chega mais um cliente, então. Não vai dar tempo. Deu nove horas. Nove horas não dá mais respaldo de personagem. Sete e setenta e um. Beleza. Vamos fechar a loja, ó. Beleza? Vou salvar o jogo, ó. Só faltou esse aqui e esse aqui, ó. Mas como eu não expandi, aí eu não misturo as coisas, tá? Beleza? Deixa eu salvar o jogo aqui, ó. Salvar. Tá salvo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários. Vamos colocar uma ideia bem bacana. E a gente se vê no último capítulo do Prologo, na próxima gameplay. Vou ficando praquinho. Um forte abraço. Valeu! E a gente se vê no último capítulo do Prologo, 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 no último capítulo do Prologo. Tchau.